Estamos aqui com o Genilson, eu e o Genilson vamos fazer uma pescaria aqui no Genipap A gente veio com as famílias dessa vez Vamos rodar só hoje, vamos ver o que vai dar aqui A água está bem limpa, está quente, a água esquentou Fez frio esses dias E nós vamos bater isso artificial, vamos ver o que vai dar Beleza? Vamos ver pessoal, expectativa boa hoje Igual o Carlos falou, a água está boa Vamos que vamos E a água está boa Olha, olha, olha Vamos ver 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 Ficou gostoso Eira, a batição virgulada na mão dispensada é isso aí Você é um cara que não pode, já tem um puxo Vem cara, você tem que ver o controle Preciso do motor Preciso do motor, vai em cima dele Preciso do motor Vai, violenta, hein Pega o acompanhamento Acompanha ele Rapaz, ele tem força depois Que delícia Tá valorizando Não posso deixar só vir nada Não, tá pra frente Pode vir Pode ir pra frente Vai, segura Segura Isso É bom, hein Oi É bom, hein Boção Não, não Tá na boca Na barriga Perdeu a oportunidade Escapou da boca dele Escapou da boca e pegou na barriga Aham Pegurado Já soltou ele Ele estava firme, né? Na vara, né? Bonito Eu acho que você bata uma foto No fogo ao prova Aí, ó O baita Deu 60 centímetros Vamos soltar a criança aqui Fazer uma sub Beijo E aí Tchau A Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.